Música Bom, vamos então falar um pouquinho sobre os testes estatísticos propriamente dito e que testes a gente pode usar para responder diferentes perguntas e assim, eu não vou dar uma descrição completa e total de todos os testes que existem existem muitos dos testes, vou dar mais alguns exemplos para algumas situações específicas que a gente encontra com alguma frequência então, o primeiro exemplo que eu vou dar é pensando na comparação entre dois grupos então, estamos comparando duas amostras por exemplo, queremos saber se plantinhas de uma certa espécie crescendo no sol crescem mais do que plantinhas dessa mesma espécie crescendo na sombra então, em linhas gerais, podemos pensar se a luminosidade afeta o crescimento dessas plantinhas é óbvio que afeta, mas aí, enfim, até químico que afeta então, como que a gente pode fazer esse estudo? bom, nós podemos ter diferentes plantinhas nós podemos plantar algumas mudas a pleno sol e plantar outras mudas em um ambiente sombreado por exemplo, em uma casa de vegetação coberta por sombrete então, nós poderíamos ter de um lado plantas crescendo no ambiente mais iluminado e do outro lado, plantas crescendo no ambiente mais sombreado só que fazendo desse jeito, não é muito bom porque, na verdade, nós temos as chamadas pseudo-réplicas o que significa isso? significa que as plantas que estão crescendo na mesma casa de vegetação não são independentes entre si pode ser lá entra um gafanhoto lá dentro e come todas as plantinhas então, nós poderíamos até tratar elas estatisticamente como se elas fossem independentes entre si mas elas não são então, nossa análise estatística estaria incorreta para que a análise estatística esteja correta as nossas unidades industriais precisam ser independentes elas precisam ser réplicas verdadeiras e não pseudo-réplicas então, uma possibilidade seria a gente colocar cada plantinha, sombreada na sua própria casinha de vegetação e aí, sendo que o gafanhoto tem uma delas ele não vai comer as outras só que, neste exemplo aqui todas as plantas de só um grano estão concentradas em um lugar e as plantas de solo estão concentradas em outro lugar e isso também não é muito bom porque isso acaba gerando a chamada pseudo-replicação espacial porque, sei lá, imagine que estoura um cabo de água debaixo das plantas que estão no solo ele vai filtrar as plantas do solo mas não vai filtrar as plantas de sombra então, teremos um encontrador de confusão do qual a gente talvez nem fique sabendo ao analisar os dados então, essa distribuição aqui também não é legal nós precisamos, na verdade, intercalar ou aleatorizar os nossos tratamentos então, intercalando ou aleatorizando os nossos tratamentos aí sim, nós podemos ter unidades industriais independentes entre si e, com base nisso, nós podemos avaliar o efeito do nosso tratamento sobre elas então, fazendo assim, nós podemos sim avaliar como que a luminosidade afeta o crescimento das nossas plantinhas e aí, digamos que nós fizemos esse estudo e obtivemos esses valores então, olhando para os números já dá para ter uma noção de que, aparentemente, as plantas no solo são maiores do que as plantas na sombra e isso são valores simulados mas são valores similares ao que a gente poderia encontrar em um estudo de verdade como que a gente pode representar isso graficamente? porque, afinal, é sempre legal fazer uma representação gráfica daquilo que estamos estudando neste caso, uma representação gráfica da diferença entre as plantas que crescem na sombra comparadas com as plantas que crescem no solo nós podemos fazer histogramas que mostram a distribuição de frequências mostram quantas plantas em cada classe de altura nós temos nos dois tratamentos nós podemos fazer um grafo de dispersão que mostra todos os pontos então, aqui nós temos todos os valores e eles ficam espalhados eleitoralmente pelo eixo X para que eles não fiquem todos sobrepostos nós temos um grafo de barras que pode mostrar média e alguma medida de variação por exemplo, desimparável, variância em termos de confiança nós podemos ter um boxplots um grafo de caixas que mostra a mediana mostra os quantis 25 e 75% mostra o valor mínimo e mostra o valor máximo e, enfim podemos ter diferentes gráficos para mostrar essas diferenças podemos combinar um boxplots com jitter podemos fazer o chamado binplots que mostra os pontos e mostra a distribuição de probabilidades então, mostra a probabilidade de que um ponto uma planta aleatória tenha uma certa altura também podemos pensar que ele mostra a densidade ou como se fosse um histograma suavizado mostrando quantas plantas nós temos em cada faixa de alturas enfim, várias formas de representar isso graficamente eu gravei uma outra aula sobre isso e, então, queremos responder uma pergunta se existe diferença de semane entre que plantas de tamanho e espécie que cresce na sombra e que cresce no solo só que, essa pergunta se existe diferença é uma pergunta que não faz sentido, na verdade primeiro, porque alguma diferença sempre vai existir as plantas não vão ser idênticas então, nós precisamos especificar diferença em que? por exemplo, podemos pensar se existe diferença em relação à média então, se, em média as plantas que crescem na sombra crescem menos do que as plantas que crescem no solo olhando para o gráfico parece que sim parece que existe diferença em relação à média mas, a gente também poderia nos perguntar em relação à variância por exemplo, será que as plantas que crescem na sombra são mais variáveis em si do que as plantas que crescem no solo? e olhando para esse gráfico aparentemente não a dispersão dos pontos parece similária então, parece que tem uma diferença nas médias mas não nas variâncias então, ao fazer o teste é importante pensar o que exatamente nós estamos querendo responder então, se estamos pensando diferença entre médias diferença entre variâncias ou diferença entre, sei lá outras coisas então, sempre especificar isso não simplesmente pensar se existe alguma diferença especificar diferença em relação ao que? diferença em relação a qual parâmetro estatístico ou a qual medida de estatística descritiva que nós estamos comparando então, podemos nos perguntar agora, se a altura média difere entre as plantas que crescem na sombra e as plantas que crescem no solo então, agora temos uma pergunta mais específica direcionada ao parâmetro estatístico que é a média então, estamos mais nos perguntando se existe alguma diferença e sim, se existe diferença na altura média como que a gente pode responder essa pergunta? bom, nós podemos então calcular as duas médias e calcular a diferença entre elas nesses dados simulados média das plantas de sombra ou melhor, média das alturas das plantas de sombra menos a média das alturas das plantas de sol igual a menos 2.05 centímetros ou seja, as plantas de sombra são, em média, 2 centímetros mais baixos do que as plantas de sol essa ser a nossa medida de tamanho e de efeito porque não adianta saber se existe uma diferença na altura média é legal saber qual é a magnitude dessa diferença no caso, é uma diferença de 2 centímetros sendo que as plantas de sombra são menores do que as plantas de sol e a gente consegue visualizar isso também no gráfico e a outra pergunta é beleza, mas será que uma diferença de 2 centímetros? poderia ser observada se a nossa hipótese nula fosse verdadeira? então, estatística testes de estatísticos fazem isso eles nos dizem no caso da estatística frequentista dos testes de significado de hipótese nula eles nos dizem qual a probabilidade de que a gente observe um resultado similar ao que a gente observou se a nossa hipótese nula for verdadeira como que a gente pode fazer isso? vamos pensar a nossa hipótese nula nossa hipótese nula é de que não existe diferença nas alturas médias de que a altura média nas natas de sombra é igual à altura média nas natas de sol isso é mesmo a mesma coisa que falar que todos os indivíduos fazem parte da mesma população estatística fazem parte da mesma população estatística com a mesma média a mesma altura média só que se nós temos uma população estatística então temos um grande conjunto de platas e pegamos 20 platas chamamos aleatoriamente de plantas de sombra e 20 outras platas e chamamos elas aleatoriamente de plantas de sol e calculamos a altura média nesses dois grupos a altura média nesses dois grupos não vai ser igual porque existe uma versão aleatória por causa do erro amoscal que é o erro que surge quando nós temos uma amosca ao invés de avaliar a população inteira enfim nós vamos observar alguma pequena diferença então nossa questão é será que a diferença de dois centímetros que a gente observou poderia ser observada simplesmente pelo acaso simplesmente por pegarmos plantinhas aleatórias e pelo acaso pegarmos algumas menores outras maiores mas na verdade todas fazem parte da mesma população no caso da nossa hipótese alternativa é de que temos duas populações distintas nós temos uma população das plantas de sombra que tomam média menor neste caso embora eu não especifiquei a priori a direção do efeito então poderia ser uma diferença de cima ou para baixo mas enfim a nossa hipótese alternativa é de que temos duas populações estatísticas com médias diferentes uma caracterizando as plantas de sombra e outra caracterizando as plantas de sol então essa é a nossa hipótese nula basicamente eixo x é a ordem dos indivíduos isso é a identidade da planta eixo x nós temos a altura e nós temos os pontinhos representados os indivíduos então a nossa hipótese nula é que todas as plantas fazem parte dessa mesma população só que olhando para os dados aparentemente elas não fazem então aqui eu colorei as bolinhas de acordo com o tratamento se eram plantinhas de sombra ou plantinhas de sol e olhando para o gráfico as plantinhas de sombra estão mais baixas que as plantinhas de sol só que novamente será que se eu pegasse essas minhas bolinhas todas da mesma cor e colorisse elas aleatoriamente de preto e amarelo será que eu poderia observar algo parecido com isso? ou será que a probabilidade de observar algo parecido com isso simplesmente pelo acaso é muito baixa? então é isso que a gente faz o teste esses aqui são os dados reais que no caso são simulados mas depois se fossem dados reais são os nossos dados observados então no sol plantinhas tem em média em torno de 6 cm de altura na sombra em torno de 5 então a diferença entre as alturas médias é de 2 cm no caso média de sombra menos a média de sol dá em torno de menos 2 cm beleza isso é algo que poderia ser observado na hipótese nula então aqui eu peguei os meus valores de altura misturei tudo e aí peguei 20 valores que eu chamei de planta de sombra e 20 valores que eu chamei de planta de sol então basicamente fiz uma simulação do que eu poderia observar se a hipótese nula fosse verdadeira no caso nos dados reais eu obtive uma diferença de 2 cm nessa minha simulação da hipótese nula do outro lado eu obtive uma diferença de 1 cm então uma diferença de 1 cm é algo aparentemente plausível de ser observado na hipótese nula mas eu vou ser uma diferença de 2 cm então certo eu vou ter uma diferença de 2 cm pelo acaso então vamos fazer de novo fazendo uma logossimulação normalmente simulada a hipótese nula ou seja juntando todas as minhas plantinhas e aleatorizando categorizado aleatoriamente em plantinha de sombra em plantinha de sol eu obtenho uma diferença de 0.06 cm uma diferença bem pequena vou fazer isso de novo diferença de 0.39 diferença de 0.62 algumas estão para cima elas estão para baixo então em algumas simulações as plantas de sombra são maiores do que as de sol e em outras simulações elas são menores enfim e aí eu posso fazer isso várias e várias e várias vezes e se eu faço 5 mil simulações obviamente que eu não vou fazer isso no caso eu vou fazer isso no computador e é bem rapidinho na verdade fazer 5 mil simulações disso demora poucos segundos eu vou ter um gráfico como esse então eixo x é a diferença nas alturas médias entre plantas de som e plantas de sol considerado as minhas 5 mil simulações na verdade são 5 mil simulações e também os dados observados os dados observados entram como se eles fossem uma simulação porque nem pode ser nula é de que os dados simulados também poderiam ser observados simplesmente por acaso então eu não vou ver detalhes nisso mas basicamente nós fizemos 4 mil 999 simulações e incluímos a diferença observada entre as médias como um valor adicionado então essa aqui é a distribuição de valores que poderiam ser observados na hipótese nula ou seja se a hipótese nula fosse verdadeira eu esperaria com alguma plausibilidade encontrar uma diferença de menos 1 até mais 1 centímetro ou seja na hipótese nula eu esperaria com alguma plausibilidade encontrar que as plantinhas de sombra fossem até 1 centímetro maiores ou menores do que as plantinhas de solo eu estou meio enxutado esse 1 mas é porque talvez seja um pouco maior se lá menos 1 centímetro e meio talvez enfim mas basicamente eu vejo a distribuição dos possíveis valores de ser observados se a hipótese nula fosse verdadeira então os valores estão concentrados entre menos 1 e mais 1 e eu quero saber qual seria a probabilidade de observar este valor que observei se a minha hipótese nula fosse verdadeira então aí é o conceito de significância estatística a probabilidade da diferença real ou uma diferença ainda mais extrema ser observada se a hipótese nula for verdadeira como que posso fazer isso? bom eu vejo por exemplo a porcentagem das minhas diferenças simuladas cujo valor absoluto ou seja não importa se é positiva ou negativa mas cujo valor absoluto é maior ou igual a diferença real que eu observei ou seja eu observei uma diferença de 2.25 centímetros quantos dos meus valores são tão grandes quanto este valor ou maiores então eu vejo quantos dos meus valores na hipótese nula são tão grandes quanto o meu valor observado ou ainda maiores e divido pelo número de simulações que eu fiz então no caso ando olhando se foram 5.000 se foram 10.000 eu acho que foram 10.000 simulações na verdade que eu usei então 9.999 valores simulados mais o valor originado e com isso calculo o p-valor que no caso é o p-valor de 0.0001 ou seja se a hipótese nula for verdadeira a probabilidade de observar uma diferença de 2.05 centímetros ou maior é de 1 em 10.000 é uma probabilidade bem baixa como a probabilidade bem baixa 1 em 10.000 p-valor de 0.0001 eu posso concluir que a minha hipótese nula muito provavelmente é falsa então eu rejeito a minha hipótese nula e concluo que sim com base nos meus dados existe uma diferença natural média entre plantas que crescem na sombra e plantas que crescem no sol então o p-valor me diz isso me diz que essa diferença de 2 centímetros que eu observei dificilmente seria observada pelo acaso isso foi um exemplo de texto de permutações especificamente o texto de tempo de permutações no qual a significância é calculada a partir de simulações computacionais na hipótese nula então simulamos o que poderia acontecer se a hipótese nula fosse verdadeira e com base nisso nos calculamos o p-valor lembrando que simplesmente apresentar o p-valor não é suficiente é importante também a questão de medida de tamanho de efeito por exemplo falar que teve uma diferença significativa entre os atores médias como p-de 0.0001 sendo que as plantas de sobra eram aproximadamente 2 centímetros mais baixos do que as plantas de sobra então aqui nos estávamos falando da significância estatística quanto do tamanho de efeito então essa é uma forma de calcular significado fazendo simulações existe também o chamado testes paramétricos nos quais nós calculamos uma estatística de teste e comparamos essa estatística de teste com uma distribuição de valores que já é conhecida um exemplo disso é o teste T de students é provavelmente o teste estatístico mais famoso que existe junto com o teste Kiko H e esse teste serve entre outras coisas para comparar duas médias para avaliar se duas médias ou melhor se a diferença entre duas médias é real ou se ela foi observada pelo acaso como que esse teste funciona normalmente nós calculamos a diferença entre as duas médias então calculamos a diferença entre a torre média das plantas de sombra e a altura média das plantas de sol só que nós padronizamos essa diferença porque nós podemos ter plantas de 20 cm ou plantas de 2 metros de altura então nós precisamos de alguma forma de padronizar a diferença entre as alturas como que nós fazemos essa padronização nós dividimos a diferença entre as alturas por uma medida de variação dessas alturas ou seja nós padronizamos as diferenças dividindo elas por uma medida que mostra o quanto as alturas das plantas variam entre si porque se todas as plantas forem muito similares uma diferença relativamente pequena pode ser importante agora se tiver muita diferença entre as plantas do mesmo grupo uma diferença pequena entre os dois grupos não vai ficar relevante assim então nós vamos pensar assim imagine que as platinhas que nós medimos por um todo variam de sei lá 2 a 7 cm de altura se a altura das platinhas varia de 2 a 7 cm uma diferença de 2 cm entre as de sombra e as de sol é uma diferença considerável até corresponde ao que? quase metade da variação de altura que existe entre as plantinhas como um todo por outro lado se as plantinhas variam de 2 a 3 m de altura uma diferença de 2 cm não é nada então nós precisamos paralisar a diferença entre as alturas por uma medida de variação fazendo o teste de permutações isso não é necessário porque nós geramos a nossa distribuição de valores que possam ser mais nem todas nula a partir dos próprios dados mas no caso do TGT como nós comparamos com distribuições já conhecidas enfim nós precisamos sim fazer essa organização como nós fazemos isso? bom nós calculamos a variância das plantas de sombra e a variância das plantas de sol nós calculamos a média entre essas duas variâncias que seria a nossa variância agrupada esse P aqui é de Hulls em inglês que é para agrupar e depois nos dividimos a diferença entre as médias pelo erro pagão que seria essa variância combinada dividida pelo N pelo número de plantas que nós temos calculamos a raiz quadrada disso então erro pagão é basicamente uma medida de incerteza que nós temos na nossa estimativa do valor médio quanto mais baixo for o erro pagão mais certeza nós temos na nossa estimativa da média e dividir pelo erro pagão é uma forma de padronizar por essa incerteza que nós temos basicamente isso a ideia é que no teste 3 students a nossa estatística de teste é a diferença entre as duas médias dividida pelo erro pagão então é uma diferença entre as médias que é padronizada por uma medida de variação e nós então comparamos essa diferença padronizada ou seja comparamos essa estatística t que nós obtemos com essa distribuição de t valores que a gente espera observar na hipótese nula ou seja ao invés de simular a hipótese nula e calcular o p-valor com base nas simulações nós comparamos a nossa estatística de teste que a gente obteve experimentalmente com essa distribuição que já é conhecida e se a gente obtém um t que esteja mais perto do centro da distribuição que dizer que é um valor que poderia ser facilmente observado na hipótese nula então neste caso nós não teríamos bons motivos para rejeitar a nossa hipótese nula por outro lado se o nosso t-valor observado estiver nas caudas da distribuição é um valor que dificilmente seria observado se a hipótese nula fosse verdadeira então a probabilidade de observar um valor de t talidade quanto este ou maior na hipótese nula é bem baixo sendo assim se nós obtemos um valor de t que esteja nas caudas da distribuição nos digitados de hipótese nula e é basicamente assim que a gente calcula o p-valor a significância estatística usando o teste t calculamos a estatística t e comparamos com essa distribuição de valores então uma distribuição t poderia ser entendida como uma distribuição de valores possíveis de ser observadas quando a hipótese nula for verdade pensando especificamente na estatística t que a gente calcula ao fazer o teste t de students esse é o students o nome dele na verdade é o William Gossett mas ele escrevia com pseudônimo de students e então o teste t que a gente costuma usar para comparar as duas amostras sendo que esse teste depende de valores médios depende dos erros padrões desses valores médios e depende dos graus de liberdade o que são esses graus de liberdade o grau de liberdade pode ser entendido como quantas observações independente de uma dada variável nos termos que podem ser usadas para estimar um parágrafo estatístico então quanto mais observações quanto maior o nosso N mais graus de liberdade nós vamos ter e por que precisam ser independentes lembra que eu falei no começo da selo de replicação e que as duas plantinhas precisam ser independentes porque então se você tiver várias plantinhas que estão na mesma casa de vegetação você pode achar que você tem vários graus de liberdade mas na verdade você não tem porque elas não são independentes entre si então é importante pensar sempre na independência das nossas unidades locais como que a gente calcula os graus de liberdade basicamente nós vamos pensar assim nós temos 20 plantinhas só que nós calculamos a média dessas 20 plantinhas no caso 20 plantinhas de solo então a calcular média nós perdemos 1 grau de liberdade então se nós temos 20 plantinhas nós vamos ter 19 graus de liberdade pensar nas plantas de solo e para as paladas de sombra também temos 20 plantinhas perdemos 1 grau de liberdade ao patular média portanto teremos 19 graus de liberdade de modo de modo que no total nós vamos ter 38 graus de liberdade que seria o número de unidades amostrais no nosso tratamento 1 mais o número de unidades amostrais no nosso tratamento 2 menos 2 então esse menos 2 representa como se fossem os graus de liberdade que nós perdemos ao calcular duas médias e quanto mais graus de liberdade nós temos mais concentrada vai ser a nossa distribuição quanto menos graus de liberdade nós temos mais achatada ela vai ser então um valor de t da ordem de sei lá 2 pode não ser significativo com poucos graus de liberdade ou seja se nós temos poucos graus de liberdade um certo valor de t poderia ser observado sim na hipótese nula mas se nós temos muitos graus de liberdade esse mesmo valor não poderia ser observado na hipótese nula então basicamente quanto mais unidades amostrais nós temos quanto maior for o nosso n mais graus de liberdade nós vamos ter e mais fácil vai ser rejeitar uma hipótese nula ou melhor menores vão ser as mínimas diferenças necessárias para a gente detectar uma diferença significativa com um tamanho amostra maior nós temos maior poder estatístico para detectar diferenças menores então quando a gente faz o teste de edições no PES que é uma programinha estatística que eu gosto muito ele nos dá várias informações então ele nos dá o número de plantas de sombra e de sol que nós temos no caso foram 24 e 22 o valor médio então na sombra a altura média é em torno de 5 centímetros no sol em torno de 7 o intervalo de confiança das médias e aí nós vemos que o intervalo de confiança não se sobrepõe o que significa isso então nós temos certeza ou melhor nós temos 95% de certeza de que a altura média das plantas de sombra vai de 4.5 até 5.5 centímetros e a altura média das plantas de sol vai de 6.5 até 7.5 centímetros temos 95% de certeza disso esses intervalos não estão sobrepostos ou seja o tamanho o valor médio máximo que a gente esperaria para as plantas de sombra é menor do que o valor médio mínimo para as plantas de sol tipo o limite de confiança superior de um dos grupos está abaixo do limite de confiança inferior do outro grupo então quando isso acontece isso indica que realmente existe uma diferença significativa de que os valores médios de um grupo são de fato maiores do que os valores médios de outro grupo ele nos dá também um intervalo de confiança para as diferenças então temos 95% de certeza de que as plantas de sombra são entre 1.3 e 2.6 centímetros maiores do que as plantas de sol ele faz um teste F de estado de hipótese nula de que a variância é a mesma de que a dispersão dos dados é a mesma entre os dois tratamentos dá um pê-valor de 0.75 que houve por valor alto de modo que nós não rejeitamos hipótese nula e concluímos de que a variância não varia entre as plantas de sombra e as plantas de sol e ele faz três testes T ele faz o teste T clássico ele faz o teste T para variar se desiguais que é o teste que a gente usaria se a variância das plantas de sombra fosse diferente da variância das plantas de sombra ele dá um teste T por permutações que é aquele que eu mostrei mais cedo no qual a gente vai simulando o que poderia acontecer se a hipótese nula fosse verdadeira e os três dão valores bastante significativos ou com permutações dão p de 0.0001 ou seja uma chance em 10.000 da gente observar uma diferença de 2 centímetros se a hipótese nula fosse verdadeira e os outros dão uma diferença de 3 e menos 0,7 esse e menos 0,7 fica vezes 10 elevado a menos 7 ou seja é um p-valor de 3 vezes 10 elevado a menos 7 ou seja 0,000003 é um valor altamente significativo então nós rejeitamos sim a hipótese nula neste caso e concluímos de que existe sim uma diferença estatisticamente significativa entre as nossas plantinhas que crescem na sombra e as plantinhas que crescem no sol pensando na solatória média então nós concluímos que sim existe uma diferença estatisticamente significativa entre os valores médios das plantas que crescem na sombra e as plantas que crescem no sol e lembrando que não basta falar isso precisamos falar também da magnitude da diferença que é uma magnitude de 2 cm o que é uma magnitude considerável tendo em vista que o tamanho médio delas é de 5 cm na sombra e 7 cm no sol e duas outras diferenciações importantes que eu quero fazer com vocês é a diferença entre testes unicaldais e testes bicaldais e a diferença entre testes variados e testes não variados então o que seria isso? vamos para sempre primeiro em testes unicaldais e testes bicaldais o que seria isso? então se a gente olhar a nossa distribuição de valores que podem ser observados na hipótese nula é uma distribuição em forma de sino que tem uma concentração maior nos valores próximos ao centro e tem duas caudas uma cauda para a direita representando valores altos e uma cauda para a esquerda representando valores baixos então se a nossa estatística de teste é a diferença de altura média entre quadros de sombra e quadros de sol ou seja altura média na sombra menos altura média no sol se as plantas de sombra forem menores estes valores estarão na cauda esquerda e se os valores de sombra forem maiores eles estarão na cauda à direita e como que a gente aplica isso na prática? isso tem a ver com a nossa hipótese nula e a nossa hipótese alternativa então vou dar um exemplo digamos que estamos comparando a estrutura da vegetação entre duas florestas ou entre dois tipos de floresta nós temos floresta preservada e nós temos floresta anubisada o que que pode acontecer? a nossa hipótese nula pode ser de que a altura média na floresta preservada é igual a altura média na floresta anubisada ou seja neste caso nós não estamos especificando a priori a direção do efeito não estamos especificando onde nós teremos árvores maiores se é na floresta preservada ou na floresta atropesada então pode ocorrer duas coisas pode acontecer de que na floresta atropesada as árvores são menores porque as árvores maiores foram todas retiradas enfim isso estaria contra a nossa hipótese nula estaria de acordo com a nossa hipótese alternativa ou pode ser que na floresta atropesada as árvores são maiores isso também inclui o outro mesmo porque o subbosque foi retirado mas as árvores maiores foram matidas então nós temos duas possibilidades que vão contra a nossa hipótese nula as árvores podem ser maiores na floresta atropesada ou na floresta preservada então neste caso para a gente testar a nossa hipótese nula nós olharíamos para as duas distribuições e a gente rejeitaria a nossa hipótese nula se o valor observado estiver muito à esquerda da distribuição então na cauda à esquerda ou se estiver muito à direita em outros casos a gente rejeitaria a nossa hipótese nula então o teste bicaudal é um teste no qual nós não especificamos a priori a direção do efeito e sendo assim nós olharmos para as duas caudas da nossa estatística de teste por outro lado nós podemos ter uma hipótese de que a altura média é maior na floresta reservada neste caso nós especificamos a priori a direção do efeito especificamos que a altura média vai ser maior na floresta reservada então a direção do efeito foi previamente especificada e isso caracteriza um teste unicaudal porque a gente olha como uma única cauda então se o nosso valor da estatística de teste por exemplo diferença das alturas estiver muito à direita a nossa distribuição de valores possíveis na hipótese nula ou seja for um valor maior do que os valores que poderiam ser observados se a hipótese nula não fosse verdadeira a gente rejeita a nossa hipótese nula por outro lado se a nossa estatística de teste estiver na outra cauda então for menor do que ser esperado pela hipótese nula a gente não rejeita a hipótese nula porque a nossa hipótese nula neste caso é de que a altura média na floresta preservada não é maior do que na floresta supervisada então a nossa hipótese é de que ela é maior a nossa hipótese nula é de que ela não é maior mas ela pode ser menor então o valor baixo da estatística de teste nesse caso ainda assim estaria de acordo com a nossa hipótese nula então a vantagem de fazer um teste unicaudal é que você tem maior poder de detectar o efeito de interesse então se você tem uma hipótese direcionada e faz um teste unicaudal é mais fácil de você detectar aquele efeito caso ele exista por outro lado no teste unicaudal você não vai detectar o efeito na direção contrária porque este efeito ainda exista de acordo com a sua hipótese nula se a sua hipótese alternativa é de que uma coisa é maior do que outra coisa a sua hipótese nula é de que uma coisa não é maior do que outra coisa mas pode ser menor então basicamente a diferença é essa teste unicaudal a gente especifica a priori a direção do efeito teste bicaudal a gente não especifica e normalmente a gente faz testes bicaudais é o mais comum mas se você confia muito na sua hipótese você pode fazer um teste unicaudal e algo importante é você definir isso a priori tipo não vale você fazer o teste e depois usar aquele de cujo resultado você gostar mais isso é totalmente antiético você precisa definir a priori se o seu teste vai ser unicaudal ou bicaudal e uma outra diferença é a diferença entre testes variados e testes não variados então os que a gente estava fazendo até agora são testes não variados porque não existe uma associação do tipo a primeira árvore da floresta preservada corresponde a primeira árvore da floresta agrupizada ou a primeira platinha de sombra corresponde a primeira platinha de sol não existe essa associação entre as platinhas de sombra e as platinhas de sol então a gente poderia reordenar os valores dentro de cada grupo e isso não ia afetar o nosso resultado então as nossas unidades anotrais não formam pares se elas não formam pares nós temos um teste não pareado mas em alguns casos as nossas unidades anotrais formam pares então por exemplo você poderia testar o efeito de uma herbivoria simulada sobre as suas platinhas então você pode colocar plantas em potes em cada pote você coloca duas plantas em uma delas você corta umas folhas e na hora você não corta essas folhas então nossa unidade amostral continua sendo as plantas beleza só que as duas plantas que não estão em potes distintos não são independentes tipo duas plantas no mesmo pote não são independentes entre si porque pode ser que em um pote você coloca um pouco mais de água do que no outro pote enfim sendo assim você faria um teste variado no qual as plantas que estão no mesmo pote pertencem a tratamentos distintos mas elas formam pares então você iria comparar a planta que sofreu a sua evivoreia simulada com a planta que não sofreu a evivoreia simulada mas que está no mesmo pote outro exemplo que é mais comum é comparações antes e depois então sei lá você quer saber como por exemplo alguma intervenção qualquer afeta o nível de estresse de algum bichinho então você pode selecionar alguns indivíduos da sua espécie de interesse aí você quantifica de alguma forma o nível de estresse que pode ser observado no comportamento pode ser análise hormonais enfim depois você faz uma intervenção e você avalia normalmente o estresse dos seus bichinhos depois da intervenção então as suas observações antes e depois formam pares porque um bichinho pode ser naturalmente mais estressado do que o outro então você precisa levar isso em conta novamente nós temos um desenho a muscula pareado no qual o mesmo indivíduo é medido duas vezes então aqui fiz um gráfico simulando um cenário assim em que na verdade pode até existir o efeito da intervenção mas um efeito pequeno e se a gente olhar para esse gráfico para esse número de pontos aparentemente não existe nenhuma diferença então olhando para esse gráfico os valores medianos são similares a distribuição dos pontos é similar e se a gente fizer um teste T ele vai dar um prevalor de 0.55 esse prevalor de 0.55 significa que a diferença entre o estresse médio que a gente observa antes e depois poderia sim facilmente ter sido causada pelo acaso então mesmo que depois o bichinho espareça e está em um mês um pouquinho mais estressado o teste T mostraria que essa diferença foi causada pelo acaso no entanto esse teste não leva em conta que são os mestres bichinhos então a gente precisa levar em conta essa informação o jeito de levar em conta a informação é fazendo esse gráfico estranho aqui no qual nós temos pontos representados em cada indivíduo e nós temos linhas conectando o espécie do indivíduo antes com o espécie do mesmo indivíduo depois e a inclinação da linha mostra o que aconteceu então se é uma inclinação positiva quer dizer que o bichinho ficou mais estressado se é uma inclinação negativa quer dizer que o bichinho ficou menos estressado e olhando para esse gráfico é mais difícil de ver mas enfim parece que maior parte das linhas tem inclinação positiva então parece que a maior parte dos bichinhos ficou mais estressada depois dessa intervenção embora os ficarem menos e outros parece que não tem mudanças então a maior parte dos indivíduos aparentemente ficou mais estressada e o txtp pareado trabalha com isso então uma forma da gente avaliar isso é trabalhar diretamente com as diferenças então ao invés de comparar o estresse médio antes do estresse médio depois a gente pode comparar a diferença depois menos antes para cada indivíduo ou seja o estresse do indivíduo um depois menos o estresse do indivíduo um antes e isso para todos os indivíduos e aí nós não vamos mais trabalhar com os valores do estresse diretamente mas vamos trabalhar com as diferenças depois menos antes a nossa hipótese nula é de que alguns ficam mais interessados outros ficam menos mas na média isso não muda então a nossa hipótese nula é de que a diferença média depois menos antes vai ser igual a zero e a gente pode fazer um histograma para testar essa diferença neste histograma nós vemos que a maior parte das diferenças é positiva então embora alguns indivíduos ficarem menos estressados a maior parte deles ficou mais estressada e existe o chamado teste t de uma amostra que a gente pode usar para testar se a média no caso a média das diferenças é igual a zero ou a gente faz diretamente o chamado teste t pareado que ele faz justamente isso ele trabalha com as diferenças e ele testa se a diferença média é igual a zero então existe uma diferença entre falar diferença entre as médias e diferença média ou média das diferenças então no teste t não pareado nós primeiro calculamos as médias dos dois grupos e depois fazemos uma média menos outra média no teste t pareado nós primeiro calculamos as diferenças entre os nossos pontos e depois calculamos a média dessas diferenças ou seja primeiro calculamos as diferenças por exemplo depois menos antes ou diferença com e sem simulado e e trabalhamos em cima dessas diferenças a nossa hipótese nula é de que a diferença média ou seja a média das diferenças é igual a zero e aí o teste t pareado neste caso dá o valor de 0.00002 é um valor bem baixo então nós rejeitamos a nossa hipótese nula de que a diferença média é igual a zero e com base nisso nós concluímos de que a nossa intervenção sim deixa nossos bichinhos mais estressados pois uma diferença pequena por exemplo neste estudo nesses dados simulados o esquece que nós especificamos a unidade medida dele varia de 30 a 45 unidades mais ou menos então existe uma variação de mais ou menos 15 unidades entre os indivíduos e o efeito da nossa intervenção foi da ordem de uma a duas unidades então é um efeito relativamente pequeno tipo os bichinhos não ficaram muito mais estressados comparado com o nível de estresse ou variação do nível de estresse que eles têm naturalmente mas ainda assim teve um efeito estatisticamente significativo e pode ser também um efeito biologicamente importante neste caso o importante é que se a gente não leva em conta que são os mesmos indivíduos a gente chegaria à conclusão de que a nossa intervenção não teve efeito então a gente não iria rejeitar a nossa hipótese nula mas se a gente leva em conta que são os mesmos indivíduos a gente rejeita sim a nossa hipótese nula então a nossa conclusão vai ser diferente e provavelmente vai ser incorreta se nos não levarmos em conta que são os mesmos indivíduos então é basicamente isso que eu quero falar com vocês hoje resumindo quando nós comparamos dois grupos nós precisamos especificar o que deles estamos comparando frequentemente trabalhamos com médias e aí tem o teste de compromutações isso é o teste de tempo de remutações tem o teste de teste de students tem os alternativos que vão falar aqui hoje e tem a diferenciação entre testes unicaldais e bicaldais sendo que um teste unicaldal a gente especifica a priori a direção do efeito ou seja especifica por exemplo qual grupo vai ser maior que outro e um teste bicaldal a gente não especifica e um teste pareado é um teste no qual as nossas unidades musicais formam pares então por exemplo comparações antes e depois dos mesmos indivíduos e até a próxima a próxima Tchau, tchau.